Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal How to Be. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como editar o checkout com o Elementor Free no WordPress. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos precisar fazer é acessar o nosso painel do WordPress, então já estamos aqui. Em seguida iremos no lado esquerdo no menu lateral e aqui nós vamos até a aba de plugins. Então nós vamos clicar no botão de plugins, será então aberto a página de plugins e aqui mostrará todos os plugins que você tem instalados dentro do seu WordPress. E o que iremos fazer em seguida é vir acima no botão adicionar novo. Então basta clicar e será então aberto a página de biblioteca de plugins aqui do WordPress. Em seguida o que iremos fazer é vir no lado direito na barra de pesquisar plugins. Vamos clicar e editar a palavra CartFlows. Então vamos editar CartFlows, ele vai buscar. Então vai aparecer o plugin Ucommerce Checkout e Funnel Builder Be CartFlows. Então é esse plugin que nós vamos estar utilizando, criado por CartFlows Inc. E nós vamos clicar no botão instalar agora. E depois de instalado basta clicar no botão ativar. Então com isso agora o plugin já foi ativado com sucesso. E iremos em seguida no lado esquerdo, no menu lateral novamente. Mais acima vai aparecer o botão do CartFlows. Nós iremos clicar. Será então aberto a página do CartFlows. E acima vai ter a opção de CartFlows, o menu superior. E no meio um botão chamado Story Checkout. Vamos clicar. Ao clicar ele vai formar Create Story Checkout. Ou seja, criar o Checkout da loja. E nós vamos então no lado da esquerda Import Weed Templates. Ou seja, importar um template pronto. E agora ao clicar ele vai mostrar diversos templates. De diversas funcionalidades. Alguns gratuitos, alguns pagos. Porém logo acima vai aparecer Story Checkout 04, 03, 02 e 01. E com isso vão ser 4 templates para Checkout. Você pode escolher o que desejar. E isso aqui é um template. Ou seja, você consegue editar todas essas opções. Então você pode escolher o que quiser. Eu vou por exemplo ver aqui o Story Checkout 1. Clicar em cima dele. Ele vai abrir a página do Checkout. E aqui ele vai importar duas opções. O Checkout e a página de Obrigado. Então aqui fora o Checkout vai ter a página de Obrigado. Onde a pessoa vai receber com as informações do pedido. Depois ela comprar. Então eu vou selecionar a opção do Story Checkout 1. Em seguida basta vir no lado da direita. E clicar no botão Import Flow. Ele vai fazer a importação. Então basta aguardar. Com isso agora o Checkout e a página de Obrigado. Já foram importadas com sucesso. O que eu vou fazer aqui antes de editar a página. É vir um pouquinho acima. Ele vai estar na opção de Steps. E nós vamos na opção de Configurações. E aqui em Configurações. Vai abrir na opção da página General. E vai ter o Slug de Etapa. Isso aqui seria a URL do Checkout. Então o que eu vou fazer. Ele vai estar como Story traço Checkout. Eu vou apagar e vou deixar apenas como Checkout. E agora basta vir no lado da direita e clicar no botão Save. Prontinho. Já salvou. Podemos voltar em Steps. E agora em Steps vamos vir na opção Story Checkout. No lado da direita e clicar no botão Editar. E aqui em Editar. Ele vai formar abaixo. Aqui um texto falando que nós estamos utilizando o Elementor Page Builder. Então estamos usando o Elementor. E ele tem a opção do Design disponível para o Elementor. E o que nós vamos fazer é simplesmente clicar no botão Edit Design. Basta clicar. E será redirecionado para o Elementor. E aqui vai abrir o Elementor. E com isso já está disponível a configuração completa dessa página. E aqui você consegue configurar 100% do Checkout. A parte do Checkout mesmo é essa parte aqui do meio. Onde se a gente clicar em qualquer parte vai abrir no lado da esquerda a opção de edição. E aqui a gente consegue mudar o layout. Por padrão vem como nesse caso o modelo Modern Checkout. Então Checkout Modern. A gente consegue colocar Checkout de uma coluna. Outro Checkout de uma coluna. Checkout de duas colunas. Tem a opção Pro. Então aqui você vai ter que usar a versão Pro do Cartflow. Versão paga. Porém aqui as quatro primeiras opções são na versão gratuita. Então eu vou deixar o Modern Checkout. E aqui você consegue alterar o estilo. Então pode alterar as cores. Então cor primária. Que seria a cor do botão. Você pode colocar a cor desejada. A cor do texto. Você consegue alterar. A cor da tipografia. Você consegue alterar a cor do cabeçalho. Os campos de entrada. Aqui você consegue configurar tudo relacionado ao campo do meio do Checkout. E fora. No Checkout você consegue alterar tudo com o elemento. Então aqui você consegue adicionar imagens. Então aqui por exemplo. Está como opção de garantia. Porém tem inglês. Você pode clicar em cima. E alterar o texto. Então por exemplo. Aqui está como. Money back. Granted. Então aqui tem dinheiro de volta garantido. E você pode colocar. 100% reembolso garantido. Editar o texto. Colocar testemunhas. E com isso aqui. Realmente é a parte. Do Elementor. Aí vai da edição de Elementor. Então. Você pode alterar os textos. Pode alterar os ícones. Além disso. Você pode adicionar campos. Então você pode colocar. Novos campos. Adicionar os blocos. Do Elementor. E aqui realmente. É a página de edição. Padrão do Elementor. Então você tem acesso. A tudo que tiver disponível. Aqui do Elementor. Então para esse vídeo. Não ficar extremamente grande. Aqui é a parte do Elementor. Então você pode mexer. Caso você. Precisa. Existe diversos tutoriais. De como fazer coisas. Dentro do Elementor. No YouTube. Então esse vídeo. É mais como habilitar. Personalizar. O Checkout. Então aqui você consegue fazer. Tudo que você quiser. E após aqui. O Checkout. Pronto. E atualizado. Como você. Desejar. Basta vir do lado. Da esquerda. Abaixo. E clicar no botão. Atualizar. Prontinho. Agora o Checkout. Já foi atualizado. Com sucesso. Com toda a edição. Que você fez. Se você voltar aqui. Na opção do Cartes Flow. Nós podemos vir em Back. Vai ter a opção. Do Story Checkout. Thank you. E você também pode. Editar no lado da direita. E clicar no botão. Edit Design. E vai abrir o Elementor. Para você. Personalizar. O design da página. De obrigado. E aqui então. Por exemplo. Está como. Thank you. Você pode colocar. Obrigado. Pode colocar. A imagem. Que você quiser. Pode colocar o texto. Que você quiser. Aqui abaixo. Está como. Informando. Que não tem. Nenhum processo. De ordem. Então. Processo de compra. Completado. Ele não está mostrando nada. Porém. Aqui vai mostrar. As informações. Do pedido. Abaixo. Tem. Um CTA. Para entrar. Numa comunidade. Então. Você pode. Configurar algo aqui. E com isso. Você consegue. Personalizar. A página. De obrigado. Também. E depois. Que terminar. De personalizar. Basta vir. No lado. Da esquerda. E clicar. No botão. Atualizar. E pronto. Agora. Você atualizou. A página. De obrigado. Também. Então. Aqui. Com o Cartes. Você já conseguiu. Personalizar. O Checkout. Corretamente. Da sua loja. Então. Do Commerce. Pelo WordPress. E após. Personalizar. Deixar. Como você quiser. Basta. Vim. No lado. Da direita. E na opção. Enable Store Checkout. Marcar. Aqui. A caixinha. E prontinho. Agora. Ele já. Ativou. O Checkout. Que você personalizou. Na sua loja. Então. Se você não. Ativar. Aqui. Ele não vai mostrar. Ele vai mostrar. O Checkout. Padrão. E com isso. Agora. Ao vir. No carrinho. Aqui. Da nossa loja. Nossa semelogia. Esse seu carrinho. Vou vir. Na opção. Checkout. Ele vai mostrar. Então. O Checkout. Que eu criei. E aqui. Vai preencher. Todos os dados. Vai fazer. A forma. De pagamento. No caso. Eu aqui. Não tenho. Nenhuma forma. Porque é. Apenas um exemplo. Aqui. Porém. Aqui. Vai aparecer. A opção. De entrega. Vai aparecer. A opção. De pagamento. E a pessoa. Vai conseguir. Comprar. No Checkout. Que você personalizou. Então. Agora. Você tem. Um Checkout. Muito mais profissional. Do que o padrão. Do WordPress. Então. Eu espero. Que esse vídeo. Tenha ajudado. Se lhe ajudou. Eu peço. Que por favor. Deixe seu like. Aqui nesse vídeo. E se inscreve. No canal. Para estar apoiando. Nossos tutoriais. Nos vemos. No próximo vídeo. E tchau.